Música Tribunal Distrital Deli, quinta-semana, né? Açaí Família, uma caem tolo e a área é mutim, Sucu Comorão, posto administrativo Dom Aleixo, tamba a cumpre notificação do Tribunal Nian, onde Rússi Crainemamouk. No Tribunal Maruca Serviço Guarda do Município Deli, açaí-sa-sã-sirane, o obrigatório não coloca equipamento pesado onde sob o portal na carpintaria Ida e a fato de referência. Durante açaí-sa-sã-sirane, retam segurança do Polícia Nacional de Serviço de Investigação Criminal no Comando Penetre do Município Deli, Polícia Batalhão Ordem Pública. Advogado privado Octavo Cardoso Hatetan, decisão conabar aí, né? Tribunal decide ir atingir em Ida atosia senor singhito, né? Be declara, né? Pertence a Algeira Simenes, rolo um metro quadrado urbano singhida, né? Be cobre uma caem tolo, né? Be saiona, e inclui fatos em obralam balão, e a área de ferência. E a execução, né? Não é o processo normal, não é a decisão tribunal, né? Hoje, atualmente, a parte oficial, a segurança, não é a segurança, e a terreno, até a terceira, e a decisão, não é a decisão, e a decisão tribunal, né? Também, tem que cumprir, em princípio, é assim, né? Júlio António Suárez, considera notificação tribunal, rúgula será que o Sigmã o Ucrânia, é justo também, a os ocupantes, mas veja, nem a raem, e morre afetem. Há uma decisão, e há uma decisão, e há uma decisão, e há uma decisão, e há uma decisão, é justo, todos os tribunais, tem que buscar provas, e o tribunal tem que cumprir, desde a dia, quando vai, se vai, se vai, e há uma decisão, o pessoal, para oquê, e agora, diga, é a declaração, O processo RAINÉ registra o Tribunal Distrital de Ili, ronuc.00tologito-ruanulo.cv.tdd. Na plan sever, Dilma Sujeti, Xiamen.